E a maneira de... Eu gosto do toque. Eu gosto de ele segurar assim. Eu gosto, eu gosto. E o dedo papo olhando assim pra ela. Eu peço pra... Meu marido, a gente tem uma senha. Quando eu começo a pegar muito pessoas aleatórias, eu peço pra ele falar coentro. Aí... Aí... E eu esqueço... Teu marido alto. Coentro! Aí um dia eu tava com o taxista, aí eu fazia... E o cara meio assim, tipo, o que é isso? O que é isso, né? E eu... Aí o Luciano assim, coentro? Aí eu, que coentro, amor? Que coentro? Esqueceu do próprio código. É, que coentro? Por que você tá falando coentro? Por que você tá falando coentro? Aí daqui a pouco eu... Ah, coentro, assarrada! E com o papo, tu chegou lá, abraçou, pegou-lhe, trocou-lhe ideia. Aí daqui a pouco, o compadre fez o sai. Tipo, sai, que você falou que o B16 ia fazer. O padre atrás assim, tipo... Sai. Dá licença? É, tipo, para. Já foi, minha filha, vai. Já deu teu tempo aí, já. Não, eu sabia que ele gostava de doce, mas comia pouco. Aí eu levei um brigadeiro. Ele abençoou o brigadeiro achando que era alguma coisa pra mim. Eu falei, não, é pra você. Aí eu falei, será que se eu levar esse brigadeiro abençoado, né? Como isso? Eu falei, esse brigadeiro... Imagina o papo fazer assim, você ia ficar muito decepcionado. Obrigado. Ai, papo. Mas foi muito legal. É, Vinicinho, é o jogo rápido. Jogo rápido. Nossa. É melhor ter ficado quieto, né? Foi estranho, foi estranho. Dá até a impressão que você falou jogo rabo. Foi? Foi tão rápido que foi rápido. Jogo rabo. Jogo rabo. Toma ali. Quem tem, joga lá. Quem tem? Joga. Quem não tem, toma. Toma. Vai! Jornalismo e entretenimento. Entretenimento. Ok. Oscar ou Desfile das Campeães? Oscar. Pamonha ou Maconha? Pamonha. Aeita! Portugal Show! Nessa vez ela não caiu, né? Nessa vez o pensamento foi quase... Foi, segurou. Isso foi coisa de TP também, é? Não. Foi o seguinte, a história foi o seguinte. 8h15 da manhã entrou uma reportagem no Ed Casa, de Goiás com o cara lá comendo pamonha moda. Eu falei, eu adoro pamonha moda. Eu poderia comer pamonha moda. Pamonha moda é pamonha com linguiça. Eu poderia comer pamonha moda, bora. E aí nas redes sociais começaram a falar assim, isso aí é larica. 8h da manhã. E eu que adoro interagir, né? Aí eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. A gente acorda muito cedo, 8h da manhã. Uma foda. Isso aí já é almoço. Aí começaram, que isso, Maria, isso aí é maconha, isso é maconha, isso é maconha. E a gente fica com a coisa na cabeça, né? E a gente sempre fica com a coisa que não deve na cabeça. Que não deve na cabeça. Aí passou. E eu tinha uma outra comida, e a gente já tinha falado de várias comidas. Aí eu resolvi daquele improviso. Ah, gente, a gente já falou de doce de leite, a gente já falou de não sei o quê, já falamos de maconha. E aí... O diretor lá em cima. Só que eu... Aí o negócio da gente ter muita experiência em errar é uma maravilha. Sim. Eu não deixo o fracasso subir a cabeça. De tomar todos, ué. Aí eu digo... Aí eu falei, gente, eu falei em maconha, mas não aconteceu nada, eu continuei. Não vai ter nada. Aí eu falei, gente, eu falei em maconha, vou explicar pra vocês. É que eu tinha falado da pamonha, o pessoal na rede social ficou falando que isso aí parecia larica que eu tinha não sei. E eu continuei falando... É maconha, não? É pamonha, é diferente. Pamonha é pamonha. Maconha é maconha. Aí começou um certo nervoso, tipo, quão sério seria aquilo. Qualquer aquilo. Que lugar que tá isso? É tipo assim, Maria, por favor, não repete mais o negócio da história, não. Melhor esquecer. Não fala mais disso, não, no programa. Pô, o programa tem cinco anos. Eu falei, não, gente, óbvio, eu não vou falar nada. Aí daqui a pouco... Aí lá pro final do programa, já tava assim, ah, Maria, dá entrevista pro G-Show. Maneirinho. Falando dobro, maravilha. Se eu solto maconha num ao vivo, na Globo, eu ia ficar... Vou desmanhar.